Presidente, boa noite. O senhor é vice-presidente do Progressistas em Alagoas. Eu queria perguntar para o senhor, o Progressistas, ele paga o aluguel de um imóvel à madrasta do senhor e o pai do senhor é presidente do Progressistas. Esse aluguel é pago com verba pública do fundo partidário. O senhor vê algum tipo de conflito de interesse entre o partido do senhor pagar o aluguel para a sua madrasta? Júlio, eu não sou gestor do Progressista de Alagoas. Eu sequer sei se o meu pai é quem faz esses contratos. Ele assina o cheque para a madrasta. Estou dizendo que eu não sei porque eu não assino. Na época dessa reportagem, que a nossa assessoria foi comunicada, tinha até um fato também pertinente a um outro político de referência em Alagoas, que anda muito afoito, que alugava o prédio do seu suplente. Enquanto no Brasil, agora, eu deveria dizer, o prédio existe? O aluguel está fora do padrão? Eu não sei. É difícil avaliar. Eu não posso estar sendo responsabilizado o tempo todo por coisas que eu não contribuo, que eu não faço. Então, se for um ato meu, aí você vem. Você acha que está correto, você acha que não está correto. Eu penso que o PP é, inclusive, um prédio muito simples, um prédio que fica numa área quase de centro de Maceió, que funciona normalmente. É o partido que tem o maior número de filiados no Estado. Nós temos um apoio lá de quase 50 prefeitos. Enfim, vereadores. Teve sempre candidatos majoritários bem-sucedidos. E não, é isso que eu penso que vai macular a imagem. Eu não posso responder. Eu penso que se o contrato tem, se o valor não é abusivo e se está funcionando, se tiver alguma ilegalidade, a Justiça Eleitoral tem que se posicionar sobre isso.